O olhar, o rosto do mar e a criança Eu vou deixar Eu vou me deixar E jogo ao nosso amor Nem existe a terra E jogo ao nosso amor Não tem nada Dizendo que seu graça não perderia mais Dejei de um corpo Não é deixar sem paz E tem isso que só é Eu só quero Eu sou a minha sede Eu só quero Eu quero Eu ainda não presidente Eu não sou a minha sede Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou Eu vou deixar Você sabe que eu vou deixar Que me entende Quando eu me grato Quando eu me grato Você usa o que eu sou E você tem que se devolver Você sabe como eu tentei Mas não me sou Você sabe como eu tentei Você sabe como eu tentei Você sabe como eu tentei Queira só sair do que eu não posso Quando continua, virá Se você quer Vamos quer tin calor Tu você será Vem seu神 terra Tarilão Vem Tu dois Vem Tu quatro Hoje ём Também O que vai ser? Eu peço a minha bunda o Senhor Eu peço a minha bunda E pois eu vou no coração Agora eu peço a minha bunda O que vai ser? Sabe de novo nem Marte Eu peço a minha bunda Música E até mesmo que a minha bunda Eu peço a minha bunda Que eu peço a minha bunda Eu peço a minha bunda Obrigado.